Uma planta exótica que chama a atenção pela beleza, ideal para decorar qualquer ambiente. A Lidiane se apaixonou de cara. As suculentas, elas me encantaram, elas têm uma certa magia, né? A diversidade delas, são várias formas, cores, e isso mexe comigo. Então assim, eu comecei com uma, com a vontade de ter todas. Há cinco anos, as amigas começaram a pedir mudas e ela percebeu que o cultivo de suculentas era uma oportunidade de negócio. Eu comecei a fazer a minha própria mudinha e passei a vender. Suculentas são plantas de origem africana. Existem várias espécies. A maioria gosta de sol e pouca água. Não dá trabalho, é muito gostoso de cuidar, muito fácil. Tanto que eu optei por isso, né? Cuidar das suculentas pela facilidade. É questão de água, a gente não precisa todos os dias, né? Elas gostam de sol, elas não se adaptam dentro de casa. Elas gostam de muito sol e pouca água. Esse viveiro tem mais de 600 variedades. A Adriana também começou cultivando em casa e percebeu que poderia ganhar dinheiro com as suculentas. Eu tinha bastante em casa. Então eu comecei a multiplicar, porque cada folhinha que caía, eu via que brotava mudinha. É claro que não são todas que multiplicam dessa forma. E vi a oportunidade de um negócio. A maioria dos clientes compra a suculenta para decorar a casa, mas tem também os colecionadores. Um negócio que cresceu muito durante a pandemia. Na pandemia eu fiquei preocupada a princípio, mas eu tive uma surpresa boa, porque aumentou muito as vendas. As pessoas ficaram dentro de casa e sentiram a necessidade de ter contato mais com a natureza, de decorar a casa. Então foi um boom, né? Aumentou muito as vendas. A Adriana garante que qualquer um consegue cuidar bem de uma suculenta. São plantas resistentes e que exigem poucos cuidados. Ela dá uma dica para os iniciantes. Você coloca o dedo mesmo na terra ou um palitinho de churrasco, igual faz com o bolo, para ver se está no ponto. Se o palitinho sair molhado, não precisa regar. Se o palitinho sair seco, aí é hora de regar. Mas é uma média de rega uma vez por semana. Em caso de dúvida, não dê água. Tchau.